Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal The Stack E hoje tivemos uma mudança de planos Porque na realidade eu estava fazendo um tutorial Ensinando a ativar cortando Aqui no Windows 10 Que muita gente me pediu Tem um modo assim de fazer É só você vir aqui nas configurações E você vê aqui, olha, idioma E muda aqui, região idioma Região para Estados Unidos Em inglês você adiciona o idioma De United States Então você adiciona English United States Reinicia seu computador E você pode vir aqui na barra de pesquisa E ativar cortando Por essa opção aqui, essa engrenagem Então você vai aqui na barra de pesquisa E ativa cortando aqui Porém, olha, como vocês podem ver O meu computador já foi feito isso Ele já está em inglês e tudo mais Mas os textos estão em português E a cortando está desativada Por quê? Porque o meu computador Ele é o Windows Single Language Ele não deixa você mudar o idioma Pois é Então, Frank Marfran não deu certo Mas vamos trazer um tutorial bem legal Aqui para vocês Que é uma continuação da aula de pintura digital A parte 2 da aula E a terceira aula aqui de Photoshop Então é isso aí Vamos começar E aí E aí A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Hoje eu vou ensinar a vocês que muitas pessoas me perguntam Ah, eu gosto de fazer lineart e aí eu pinto no papel ou pinto no computador Pra quem não sabe, lineart é quando você faz só o desenho Então tem pessoas que desenham no lápis, preferem desenhar com tinta E não conseguem colorir, daí preferem colorir digitalmente Então colorir no computador Então eu vou mostrar hoje pra vocês como pintar uma lineart A gente usa algumas técnicas mais avançadas Mas eu ainda vou fazer um tutorial de Photoshop falando de todas as ferramentas básicas e tudo mais Só tô adiantando alguns tutoriais que já me pediram Então hoje, eu peguei aqui na internet lineart Achei esse do link bem legal Clico com o da direita, copiar Imagem Vem aqui no Photoshop Arquivo novo, ou CTRL N, né? Coloco um OK porque automaticamente Quando eu copiei a imagem no Photoshop Já pegou aqui a largura e a altura Ele tá em escala de cinzas Por que que tá em escala de cinzas? Porque ele é um traçado Eu mudo aqui pra RGB porque eu vou querer pintar na tela E dou um OK E aí eu venho aqui e faço um CTRL V Feito isso, vamos começar a pintura digital numa lineart Caso você tenha desenhado num lápis E ela ficou com algum erro, alguma marca de borracha Você pode vir aqui na borracha e apagar aqui os detalhes que você quiser Por exemplo, isso aqui é uma sujeira, você apaga Porque o fundo é branco, então Quando você apaga ele fica transparente Se eu tirar aqui o background Mas isso não interfere tanto Ou então, se for alguma coisa que você tem que fazer um ajuste Você clica aqui na ferramenta carimbo Escolhe aqui o tamanho Eu vou explicar todas essas ferramentas depois no tutorial básico Esse aqui é um tutorial mais intermediário Mas beleza, daí você segura a tecla Alt do teclado Ele vai fazer essa mira Seleciona uma parte em branco Solta o Alt e vai clicando e arrastando Tudo que tá aqui na cruz Vai ser copiada pra área do círculo Então é assim que funciona o carimbo Segura o Alt, clica aqui no olho Soltei, tudo que tiver na região que tem uma cruz Que tá passando vai ser copiado pra cá Mas a gente vai ver essas ferramentas na aula de introdução Essa aqui é um tutorial mais intermediário Intermediário porque é o que me pediu Mas muito bem E outra coisa Se você subiu seu desenho a lápis e ele ficou meio apagado Você pode vir aqui em imagem, ajuste nível, level E dá uma ajustada aqui pro traçado ficar mais escuro E o fundo ficar mais claro Limpando assim, imperfeições e marcas de borracha Lembrando que tem um limite Não pode extrapolar muito Tem que ser uma coisa intermediária E aí eu vou mostrar uma das formas de fazer pintura digital Existem várias formas Vou mostrar apenas uma delas A gente vai vendo outras ao longo do curso Primeiramente a gente vai fazer o seguinte Tem o fundo aqui Depois a gente vai deletar esse fundo O gorro do link todo mundo sabe que ele é verde Então o que que acontece Eu vou pegar aqui o pincel Diminuir E pegar aqui o tom verde do gorro dele Esse é o tom E aí em uma camada nova Aqui é o segredo Faça uma nova camada E pinte Ou você pode pintar certinho Sem sair da linha Então você vai lá Eu tô usando o mouse aqui Lógico que em algumas ocasiões Você vai ter que diminuir o tamanho do pincel Então você vai pintar aqui Diminui o pincel Pra pintar aqui os detalhes Sem sair do contorno Ou você pode pegar a caneta Em shape Pra fazer formas E aí eu falei na última aula Mais ou menos como usa a caneta E aí você vai preenchendo aqui Com alguma forma poligonal Então você só vai dando cliques com o botão esquerdo do mouse Ah não dá pra enxergar o que tá aqui atrás Vai em opacidade Tira um pouquinho Só pra você enxergar aqui como continua o desenho E aí você vai aqui Com a caneta Fazendo as curvas E a pintura Se precisar dar o zoom Segura o alt E vira o scroll do mouse E aí você vai Clicando aqui E continuando a sua pintura digital Ah, eu falei pra vocês Que se você quiser Por exemplo Eu quero fazer um vinco aqui Se eu clicar aqui A caneta fez uma curva pra fora Então seguro o alt E clico aqui no último nó Tirei a alça do manipulador Agora eu posso Continuar aqui o meu trajeto E aí eu contorno tudo aqui com a caneta Pro chapéu ficar o verde aqui dele Isso se você fez o desenho no papel Daí eu venho aqui Dou um clique Seguro Faço a forma aqui do final do gorro Seguro o alt Clico aqui E termino aqui Essa parte do desenho E beleza Ah, mas tá opaco Então não esquece de tirar a opacidade E voltar aqui, ó Então tá aqui Eu contornei tudo Com uma forma geométrica Essa forma aqui, ó Se eu estivesse pintando com o pincel Pra quem preferir Tô aqui pintando com o pincel E sair pra fora É, você não sai pra dentro, né? Mas eu tô pintando aqui com o pincel E escorreguei E saiu O que que eu faço? Aí veio um segredo Tanto no processo de fazer forma geométrica Como nesse O que que eu vou fazer? Primeiro na forma geométrica Ela tá como um shape Eu vou fazer ela ficar editável Eu vou clicar com o da direita E vou dar um rasterize layer Agora eu posso pegar borracha E apagar E fazer umas interações Que se eu não rasterizar Ó, se eu deixar assim Eu não vou conseguir fazer, ó O próprio Photoshop manda eu rasterizar Pra tornar Em uma camada de bits editável Então, tanto se eu fizer isso Como se eu tivesse pintado A questão agora é a seguinte Eu pintei Eu escondi os detalhes Que eu tinha feito com o pincel De textura Vou ter que fazer de novo? Não Eu vou pegar esse desenho Notem que esse desenho Tem o fundo todo branco Então eu vou fazer o que? Eu vou jogar ele em cima Da minha pintura Então tá a minha pintura aqui E o desenho tá em cima No fundo branco O fundo não é transparente Ah, mas agora ele tapou A minha pintura O que que eu faço? Eu vou vir aqui no desenho E eu vou mudar aqui As opções da mesclagem dele Pra multiply Multiplicação E pronto, ó Agora eu tenho A minha pintura aqui Por baixo O meu desenho Ele fica meio que transparente A parte branca O multiply ele tira E daí tá a pintura E é mais fácil também Pra sempre pintar Numa layer por baixo, ó Se eu pegar o pincel, ó Tô pintando E eu tô enxergando O que eu tô fazendo, ó Daí se eu sair Se eu errei Ou eu pego a borracha E faço o ajuste, né Como a borracha daqui Pode ser uma sólida Ou você pega esse laço Aqui mesmo Não é muito bom Pra trabalhar esse laço Mas como aqui Os traços são grossos Dá pra você fazer Algo mais ou menos assim, ó Clicar E depois você fecha Aqui pra fora, ó E deleta essa região E pronto, né Você vai refilando Então esse é o segredo Desse estilo de pintura digital Vou apertar um CTRL D Pra tirar essa seleção aqui Esse é o segredo Desse tipo de pintura digital É jogar o line art Pra cima Fazer os ajustes de níveis E pintar sempre Em camadas abaixo Deixando de cima Como multiply Multiplicação Deixa eu deletar Deixa eu deletar essa camada Inútil aqui Porém Vamos fazer uma coisa Mais legal ainda Vou pegar essa camada aqui, ó A forma geométrica Em cima dela Eu crio uma nova camada Pego o pincel Pego a mesma cor verde Aqui Seguro o alt Do teclado E clico Pego um tom Um pouco mais claro E aí eu vou ver Onde tem a luz Onde a luz tá batendo Então ela daria batendo Mais ou menos Nessa região E primeiro eu vou pintar Todos os tons de luz Que esse desenho Aparentemente ele teria Feito isso Eu faço o que? Filtro Desfoque Blur Gaussian Blur Desfoque Gaussian E aí eu vou ajustando Pra ficar Bem sutil A minha pintura Agora eu vou deletar Toda essa parte aqui Essa mancha Que tá vazando aqui Eu vou na camada Da forma de baixo Que ela é um sólido Uma camada sólida Posso pegar a varinha mágica Mesmo Porque ela tem traços grossos Aqui Não tem problema Clico em qualquer região fora Venho aqui na imagem E deleto Faço um CTRL D Tá refiladinho O que eu faço agora? Uma outra camada Crio uma nova E nela Pego o pincel Seguro o alt Clico aqui pra pegar O ponto do verde Clico no verde Seleciono uma cor mais escura E vou pintando aqui Sombras Então eu vou vendo aqui Quais são as regiões De sombra Da imagem Pegar uma mais escura ainda Pra contrastar melhor E aí eu posso sair aqui Do desenho Não tem problema Pinto aqui algumas regiões De sombra E aí eu faço a mesma coisa Filtro Desfoque Desfoque gaussiano Ajusto aqui no nível Isso aí vai dar um 3D Muito interessante Vai dar toda uma Tridimensionalidade Pro meu desenho Pego a varinha mágica Vou na forma Aqui base Clico Venho aqui Na camada da sombra Se eu não souber qual é É só pegar aqui A primeira ferramenta de seleção Segurar o CTRL E clicar aqui na sujeirinha Então eu venho aqui Nessa camada da sombra E deleto E aí a gente vê Que ele fez todo o refil aqui Então olha a diferença A imagem chapada E a imagem com a sombra E a luz Assim a gente vai podendo Pintar textura Entre outras coisas Então para os olhos Também eu posso fazer isso Venho aqui Crio uma camada nova Pego Um azul A gente sabe que o link Tem olhos azuis E pinto aqui O azul dos olhos dele Faço uma nova camada Por cima Pego um pincel menor Pego a cor branca E pinto aqui A parte branca Onde seria Filtro Desfoque Desfoque gaussiano Ok Posso pegar a borracha E limpar um pouquinho Se sair alguma coisa Posso fazer outra camada Por cima Pegar um tom de azul Mais escuro E fazer alguns Alguma textura Aqui nos olhos dele Como se fosse A íris mesmo Então aqui eu faço Uma pintura Filtro Desfoque Desfoque gaussiano Gaussian Blur Ajusto só um pouquinho Aqui E aí eu vou tendo aqui O meu desenho Ganhando vida Então eu faço isso Para os cabelos Para a espada Enfim Para todo o resto E aí Algumas coisas Que eu posso fazer Interessantes também É o seguinte Eu posso vir aqui E pegar Por exemplo Aqui eu digitei Old paper Papel antigo Clico com o da direita Copiar imagem Vem aqui no Photoshop E dou um Ctrl V Colei aqui o papel Editar Transformação Redimensionar E diminuo aqui A imagem Segurando o Shift Para manter proporção Se eu soltar o Shift Eu faço isso aqui Então eu quero sempre A imagem proporcional Para ela não ficar esticada Então seguro a tecla Shift E vou aqui arrastando Pelas alças dos cantos E aí Eu vou ajeitar aqui Beleza Jogo isso aqui Para baixo E aí Eu tenho meu link Aqui Nesse estilo Nesse Textura De papel antigo Se eu quiser Que as cores Também tenham Papel antigo Eu posso jogar ele Aqui para cima Em vez de jogar Ali embaixo E vir aqui E escolher Dessas opções aqui Qual que tem um efeito Que fica mais legal É só você escolher uma E apertando a teclinha Para baixo Acerta aqui Que ele vai te mostrando As outras Está mudando aqui Conforme eu vou Fazendo No caso Cada uma Eu vou explicar na aula O que cada uma faz Certinho Essa aqui Ela fica interessante Liner Burn Então essa Burn Queimar As linhas mais queimadas Ele fica com essa A cor Em vez de ficar preto Ele já pega um pouquinho Da cor aqui Do papel Então é uma textura Bem legal Porém Vamos melhorar Mais ainda Isso aqui O que eu vou fazer Prestem bem Atenção Eu quero que ele tenha Uma sombra Aqui atrás Eu vou fazer o seguinte Eu vou pegar Se eu tirar A linha Fica só o desenho Dá para você pintar E depois tirar a linha Para ver como fica De repente Fica um flat design Interessante O que eu vou fazer então Deixa eu voltar Ele aqui para o normal E jogar aqui em cima Só para vocês verem Uma coisa Esse link Ele tem o fundo Todo branco O que eu vou fazer É o seguinte Eu vou vir com a varinha Mágica E vou clicar aqui Nesse fundo branco Aqui Arrumar a tolerância Acho que 20 Está bom E vou deletar Deletei o fundo branco Faço um CTRL D Para tirar a seleção Vejo aqui Se não faltou nenhum detalhe Então eu clico aqui Com o da esquerda Seguro o SHIFT E vou clicando Nas regiões Que não foram ainda apagadas Enfim Deu certo Deleto CTRL D Para tirar a seleção Agora Eu tenho esse link aqui Que é o que eu estou usando Para fazer as linhas Eu vou duplicar ele Duplicate Layer Ok Agora Eu vou fazer o seguinte Esse aqui Eu vou deixar lá como estava Então eu vou deixar ele aqui Em cima Em Multiply E vou tirar aqui A visualização De cima Então beleza Meu desenho estava assim A única diferença É que eu arranquei O fundo do link O que eu vou fazer agora Esse de cima Então é um link Que eu tenho ele sozinho Aqui Eu vou clicar com o da direita Branding Options Opções de mesclagem Então eu clico com o botão Da direita na camada Opções de mesclagem Color Overlay Só que é posição de cor E vou deixar ele preto Ok Agora eu vou fazer o que Eu vou pegar ele E jogar embaixo desse aqui Não dá para você ver o de cima Porque tem uma sombra Aqui embaixo Ok O que eu vou fazer agora É o seguinte Essa sombra Vou até deixar ela Na opacidade Para vocês enxergarem Que a linha está aqui Eu faço filtro Desfoque Desfoque Gaussiano E aí eu vou dar uma desfocada Nesse layer da sombra Para ela não ficar Uma sombra tão sólida Ela vai ficar mais ou menos assim O que eu faço agora Eu vou deixar ela um pouquinho Mais para baixo E para a direita Então eu vou aqui no teclado Aperto ela para baixo E vou apertando para a direita Para ela ficar mais ou menos Nessa posição Essa vai ser a sombra Que vai ficar atrás do link Vamos pela lógica Eu tenho aqui Nessa camada As linhas do link Se eu clicar com a varinha mágica Eu estou selecionando Tudo que está fora dele Menos ele Porém eu quero que Essa parte da sombra Que está invadindo o desenho Não esteja aqui Eu quero deletar Então eu quero fazer o que Selecionar o contrário Eu quero selecionar o que está dentro Não o que está fora Então eu faço um Ctrl Shift I E inverti a seleção Agora tudo que está dentro Está selecionado O que está fora não Vou na layer aqui da sombra E dou um Delete Faço um Ctrl D Para tirar a seleção E pronto O meu desenho agora ganhou uma vida Ganhou uma profundidade Eu posso vir aqui em opacidade E diminuir aqui A opacidade da sombra Agora parece que é um link De papercraft Aqui de papel Que está saltando Depois a gente arruma Né Esses Errinhos Aqui Enfim E é assim que você então Consegue ter essa pintura É Você consegue fazer a pintura De estar em uma lineart Aqui a espada Ela ficou faltando um pedaço Eu posso vir aqui Pegar essa ferramenta aqui Que é o dedinho Aqui a ferramenta de smudge Aumentar aqui Só dar uma Uma puxadinha aqui Pronto Essa ferramenta Ela faz isso aqui O smudge Ela borra Então o que eu fiz Foi puxar um pouquinho A sombra para cá E está aqui Feito então A pintura digital Vocês vão fazendo Sempre reflexos Sombra Luz E aí depois Vocês vão então Fazendo as formas geométricas Nas partes de baixo E vão preenchendo Para o desenho Então no caso Eu venho aqui embaixo Pego a caneta Seleciono uma cor cinza E faço aqui E faço aqui Por exemplo O ferro da espada O ferro da espada Está feito Clico com o da direita Rasterizo Venho por cima Pego o pincel Pego a cor branca Dou uma pintada aqui Onde ela vai reluzir Pego uma cor escura Dou uma pintada aqui Na sombra Numa nova camada Nunca na camada de baixo Então no manual aqui Filtro Desfoque Desfoque gaussiano Faço aqui um ajuste Assim Venho na camada de baixo Da forma geométrica Varinha mágica Clico aqui fora Volto na camada do desenho E dou um delete E aí E assim eu vou fazendo Então todo o meu processo De pintura digital Pintando aqui Parte a parte A bolsa Então é assim que você faz Para pegar uma lineart E fazer a pintura No computador Espero que esse tutorial Tenha sido útil Que tenha ajudado alguém Qualquer dúvida Estamos aqui à disposição Deixe nos comentários Que a gente vai sempre Conversando com vocês Muito obrigado a todos Por tudo Pela audiência E até a próxima E pedimos sempre que deem Aquela contribuição ao canal Se inscrevendo Curtindo o vídeo E deixando seu like Procure na playlist Pelos vídeos Para você ver os conteúdos Com maior organização E nos siga sempre Nas redes sociais Deixe sempre nos comentários Suas sugestões E recomendações Porque esse programa É personalizado E faremos um conteúdo Com a sua cara Canal Destec O canal mais diversificado Da internet E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri